Me encontrar em cada esquina, para em cada olhar Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Vai coração, acaba logo com isso que a polícia pode chegar, vai! Eu vou acabar com isso. O que você fez, coração? O que eu já devia ter feito há muito tempo Você não queria que eu me tornasse uma assassina? Então, eu me tornei uma assassina Obrigado, Bárbara A polícia deve estar chegando a qualquer momento Eles devem ter rastreado o helicóptero pelo radar Ótimo Ótimo, agora eu já posso voltar pra Jaula Você precisa de tratamento, Bárbara Quem sabe você vai poder viver uma vida melhor no futuro Perto do seu filho No futuro? No futuro O Otávio te ama Por que você nunca me amou, hein, Paco? Eu tentei Mas não deu, não é? Eu entendo você, você tá certo Porque ninguém pode ser obrigado a amar ninguém Foge Leva esse dinheiro com você Não vou precisar de dinheiro, não Por quê? Você quer se entregar? É isso? Não quero dinheiro Na verdade, eu nunca quis dinheiro Só usei o dinheiro pra te punir Só porque você não me amava O que você vai fazer, Bárbara? Você continua tão lindo Homem mais bonito que eu já vi na minha vida Mais sensível Mais carinhoso Você é o homem mais raro que eu encontrei na vida Você salvou minha vida? Que grande ironia do destino Eu destruí sua vida, não foi, Paco? Eu sinto muito por isso Mas agora acabou Agora você vai ficar livre de mim pra sair Acabou, Paco Agora você vai ficar livre de mim Eu vou dar um jeito de te ajudar, Bárbara Eu vou contratar um bom psiquiatra pra você O que você vai fazer, Bárbara? Peça no Otávio Não, Bárbara! Não! Esse era o mesmo nosso triste fim O trabalho Eu devia ter finalmente tomado meu forno de cedo E eu te encontro a minha filha Eu sou uma porra Porra! Então guarda, então guarda Vem aprovar meu brunch Saiba que eu tenho approach Na hora do lunch Eu ando de ferry boat Vem aprovar Vem aprovar meu brunch Saiba que eu tenho approach Na hora do lunch Eu ando de ferry boat Chá comigo Eu tenho sabor a fé É mesmo, compadre? Meu temperamento é light Nossa, só Minha casa é high-tech Que beleza Toda hora rola o insight Ah, qualquer dia boa Já fui fã do Getro Du Hoje me amarro no Slash Minha vida agora é cool Meu passado é que foi trash Ai, eu quero comprar uns vestidinhos Pra dar uma renovada no meu guarda-roupa Deixa eu comprar tudo pra você Quero te fazer tão feliz, Ludmilla Ludmilla Você conhece ela? Claro que não Você acha que eu lidou com gente dessa classe? Se eu soubesse como eu Como eu me arrependo, sabe De ter te magoado De ter pisado nos seus sentimentos De ter fugido com o Roque Fugido com o Roque? Jolente! Ai, gostou da surpresa, gostou? Até aposto que você adorou Esse corpinho que eu me aboletei Sua desgraçada, sua... Sua filha de uma égua Pode me xingar, pode me xingar Eu mereço Ai, ai, ai Você morreu? Pensar que eu deixei ele ficar com o melhor homem do mundo Vai ter que aturar isso Cala a boca Cala a boca Então acerte Acerte de uma vez Então é você mesmo Azuleidinha Apolo É você? É só eu sim, mamás Em carne e osso Minha filha Minha filha É um milagre É um milagre O que aconteceu? Onde é que você estava? Perdedo Sozinho Isolado Meu amor Fica Calma, mãe Mamãe Vai te proteger, viu? É, mamus Que é uma longa história Eu estava no mar Perto de Moronha No barco que eu estava Eu escutei uma conversa Sobre um cara Que tinha sido achado Numa ilha Depois de ter passado Anos e anos Isolado Um náufrago A tal ilha Era perto do lugar Que meu barco Tinha afundado Que o Apolo Teria morrido Aí me deu um estalo Eu pensei Quem sabe era ele Acordo É isso aí na pô É isso aí na pô Todos os nossos filhos Vivos e com saúde Super mozinha Que foi, Tim? Que foi? Eu acho Eu acho que vai nascer Meu telefone Meu telefone Vamos, música Vamos, músicos A Tininha, a Tininha Acho que vai nascer Gente, chegou a hora Foi nesse dia Que a Tina deu à luz Aos meus três primos Fever de Cresci Agenor E Diocese E Diocese Obrigada na pô Obrigada na pô Obrigada pra frá A comunidade Tatame Que se prepare Vem aí Mais uma fornada De sardinhas A festa de casamento Com o comandante Com o comandante O comandante O comandante A moa O sal O apólio O lixo Que agora são donos Da academia O caique Que é o Lívia E o Otávio Ando por aí Querendo te encontrar Em cada esquina Para Em cada olhar Vejo a tristeza E trago a esperança Em seu lugar Que o nosso amor Pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar Que essa paixão Jamais será Palavras Apenas Palavras Pequenas Palavras Momento Palavras 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 Ao vento Ando por aí Querendo te encontrar Em cada esquina Para Em cada olhar Vejo a tristeza E trago a esperança Em seu lugar Que o nosso amor Pra sempre viva O pai acabou de construir O barco E a gente finalmente Foi embora Naquela viagem Até a terra de fogo Ai meu filho Vai logo Eu não aguento mais Essas despedidas Do Pierre Seja feliz Viu Você merece Tudo, tudo de bom No mundo Tá? Você merece É com Deus Apolo Até a volta Bravo Parecia até fim de novembro A gente deu no tchau Do barco Pessoal Mas a história Não termina por aí Não Logo no início Da viagem Minha mãe passou mal A gente teve que voltar Correndo pro Rio A gente achou Que minha mãe Tinha ficado doente Mas não era nada disso Meu irmão Afonso Nasceu com 4 quilos Gordão No início Eu não gostava dele não Ficava com raiva Porque minha mãe E meu pai Só queriam saber dele Vai torturar seu irmão Já te falei Ai mas torturar Tô só brincando Tô fazendo nada Peraí E o senhor hein Que horas são essas Posso saber Já te disse Que eu fui num simpósio De preservação Florestal Você nem pá Sempre falando Que me disse as coisas Nunca diz nada Disse aqui ó Na sua cabeça Porque sua boca Não saiu pra falar nada Já tá falando a mão Na cintura né neguinha Tô por quê Não posso não branquinho Você não ligou a visão Do que ia chegar tarde Trabalhando Qual o problema Liga Liga a visão Eu tô preocupada Eu não liguei Porque eu estava trabalhando Não tava problema Te falei mil vezes Ligue a visão Eu estava trabalhando E volte mesmo Meu pai e minha mãe Discutem em casa Mas eles sempre Acabam fazendo as fases Mães 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 Mães